Música Salve galera, eu tô com a classe planetária com mais um vídeo aqui para o canal de Life After Galera, seja muito bem-vindo aqui a mais uma gameplay do canal Hoje eu vou trazer um vídeo completo aqui para vocês Ensinando como que funciona aqui cada uma das profissões que tem no jogo E vou escolher uma para mim porque já tá muito humano Tô evoluindo e não escolhi a profissão, então não é aconselhável você ficar sem profissão Vou explicar tudo certinho aqui como que funciona A gente vai precisar vir aqui falar com a Jéssica, ok? Tem lá também na Hope 101 Se caso vocês não sabem como chegar lá, eu vou mostrar depois Aqui na Camp também tem ela Se caso você não tenha uma Camp, na descrição vai ter o link do grupo do WhatsApp Pra você poder estar entrando e interagindo com a gente, beleza? Camp 100% brasileiro aí Então, mano, é sucesso você entrar aí e vai ter bastante dicas pra você, beleza? Ó, a primeira profissão aqui é a Logger, certo? Eu vou traduzir aqui para vocês Pra vocês entenderem como que funciona E saber qual que vai ser a melhor que você vai estar escolhendo, beleza? Então vamos lá Beleza? Aqui ó, pode cortar madeira enriquecida Como tocos e oliveiras A velocidade também é aumentada Após a promoção A chance crítica de recursos de madeira é aumentada E você obterá os recursos da profissão, beleza? Então é esse que tá explicando ali naquela parte Agora vamos ver essa parte aqui Tem as Skills, tá? As habilidades de cada uma Vou clicar nessa primeira aqui, ó Beleza? Ó lá Extração de madeira enriquecida Você pode cortar árvores com tocos de árvores Oliveiras e palmeiras Para obter madeira enriquecida Produzir madeira enriquecida 10 vezes mais madeira A chance de obter recursos secundários É bastante aumentada Cara, a tradução é um pouco doida às vezes aí Não liga não, tá? Vamos pra segunda aqui Vou explicar como que funciona cada um, tá? Esse é o registro rápido A velocidade ali é aumentada em 4% Beleza? Vamos ver o próximo Chance crítica de madeira primária Ó lá Aumenta ali a extração primária É aumentada em 2,5% Ok? Vamos pro próximo Agora já é chance crítica de madeira secundária Ó Chance de crítica de extração secundária Aumentada em 2% Perfeito Essa daqui, ó Folha larga Ao registrar árvores de level 4 A 6% de chance de obter o recurso secundário exclusivo da profissão Folha larga Que pode ser comprado da equipe de coleta Para cada 16 folhas compradas da equipe de recolhimento Você recebe mais uma, beleza? É o boxwood Aqui tá como bucho Ao cortar árvores de level 4 A chance de obter bucho é aumentada em 5% Para cada 20 buchos comprados da equipe de coleta Você obterá mais um, beleza? Galera, desculpem a tradução aí Caso se tiver alguma coisa errada Espero que vocês sejam compreendendo bem aí Beleza? Vamos pro próximo Raiz de bétula Ao registrar árvores de level 5 Há 6% de chance de obter o recurso secundário exclusivo da profissão Raiz de bétula Que pode ser comprada da equipe de coleta Para cada 16 raiz de bétula comprada da equipe de coleta Você receberá mais uma, beleza? Vamos pro próximo Agora é folhas de cedro, ó Ao cortar árvores de level 5 A chance de obter carvalho velho aumenta em 5% E para cada 20 carvalhos comprados da equipe de coleta Você recebe mais um Quando com talento level 4 A extração de árvores de level 6 Tem chance de ralar a profissão Recurso secundário exclusivo Folhas de cedro Então é isso, beleza? Aqui agora aberto chinês nanimo Acho que é assim que fala, né? Na extração de madeira de level 6 A chance de obter sequoia é aumentada em 5% Quando no talento level 3 Há uma chance de obter nanimo Agora esse próximo aqui já é mudas de pinheiro, beleza? Depois de aprender mudas de pinheiro Detex, brandon e os móveis Armazene após o plantio Você pode obter uma pinha de recursos secundários Exclusivos de profissão, certo? Casca de homo Ao cortar árvores de level 7 Há uma chance de 8% De obter uma casca de homo De recursos exclusivos de madeira, beleza? Acho que fala assim Acho que é melhor falar elm, né? Do jeito que tá ali Elm leaves Agora deixa eu ver aqui Aqui são casca Aqui, ó Não, são folhas de elm Aumenta a chance de obter folhas de elm Em 10% Ao cortar árvores de level 7, beleza? Vamos aqui pra esse de baixo Folhas de campo Campote, acho que é assim que fala Registrar árvores de level 8 Abrir tesouro Ou matar monstros na cidade de Levin 8% de chance de obter a profissão Folha de camfora De recurso secundário exclusivo, beleza? Agora é cânfora Ao registrar árvores de level 8 Abrir baús de tesouros Ou matar monstros na cidade de Levin A chance de obter cânfora É aumentado em 10%, beleza? Agora casca de bétula Ao extrair madeira de level 9 Há 8% de chance de obter uma profissão De recurso secundário exclusivo De casca de bétula Que é bétula branca Na extração de madeira de level 9 A chance de obter bétula branca Aumenta em 5% Boa! E finalizamos aqui a profissão de logger Beleza? É o seguinte Vou explicar todas pra vocês Vou certinho como que funciona cada um Ok? Vamos pro próximo Aqui ó A de mineiro, né? Miner Depois de obter a certificação Você pode aprender um talento Para coletar minério De veios enriquecidos Incluindo minério de ferro E minério de estanho Além disso A velocidade de mineração Também será aumentada Após uma promoção Beleza? Vamos pra essa primeira skill aqui Vamos colocar essa daqui Coleta de veias enriquecidas Acho que é assim Tá a tradução aqui, tá? Pode coletar minério de ferro Minério de estanho Minério de alumínio E minério de cobre De veios enriquecidos Veios enriquecidos Produzem recursos de minério 10 vezes Chance de obter recursos secundários Bastante aumentado, ok? Essa outra aqui Pedreira rápida Velocidade de extração Aumentada em 4% Chance crítica de minério primário Ó, chance de crítica Quaringe Eu acho que é assim que fala Primário Aumentada em 2,5% Chance crítica de minério primário Ó lá Chance de crítica De quaringe Primário aumentada em 2,5% Ok? É porque a tradução ali É meio estranha Chance crítica secundária De quaringe Chance crítica de quaringe Secundária aumentada em 2% Beleza Vamos pro próximo Agora silicone Ao minerar esse minério Há uma chance de 6% De obter um recurso secundário Exclusivo da profissão Silício É silício, né? Pra falar a verdade Que pode ser comprado Da equipe de coleta Para cada 16 silício Comprado da equipe de coleta Você receberá mais um Boa! Não, tem essa daqui Primeiro É mineração de cobre qualificada Ao minerar minério nível 4 A chance de obter minério de cobre A cada 20 minérios de cobre Comprado Da equipe de coleta Você terá mais um Aí sim Agora sim vamos pro debaixo Essa daqui Ao minerar level 5 Chance de obter Pirar 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 Piririta Nossa De recursos secundários Exclusivos da profissão Pra cada 16 pirar Pirar Piritas Comprados da equipe de recolhimento Você receberá mais um Boa! Tá próxima aqui Minério de terra Minério de terra rara de prata Ao minerar minério de level 5 A chance de obter minério de prata Aumentada em 5% Para cada 20 minérios de prata Comprado da equipe de coleta Você receberá um a mais Quando com talento level 4 Minerar nível 6 Minério tiver a chance De conceder a profissão secundária Exclusivo recurso Minério de terra rara Caraca! Então vamos ver aqui o próximo Que é o mercúrio de minério de ouro Ao cavar para obter minério de level 6 A chance de obter minério de ouro aumentada em 5% Quando em talento nível 3 Há uma chance de obter mercúrio Boa! Agora aqui broca de aço carbono Depois de aprender Você pode comprar brocas de steel de carbono Na tex brandon E na loja de móveis Depois de plantar Você pode obter uma produção de espinélio De recursos secundários exclusivos Essa daqui Deixa eu ver Pirita Ao minerar minério de level 7 Há uma chance de 8% De obter uma pirita de recursos de petra exclusiva Agora essa daqui Camacite Na mineração de minério level 7 A chance de obter camacita Aumenta em 10% Essa daqui agora Bornite Ao minerar minério de level 8 Abrir baú de tesouro Ou monstros de assassinos Na cidade de Levin Há 8% de chance de obter A profissão bornita De recursos secundários exclusivos Rocha vulcânica Ao minerar minério de level 8 Abrir baú de tesouro Ou matando monstros Na cidade de Levin A chance de obter rocha vulcânica É aumentada em 10% Apatita Ao minerar por minério de level 9 Há 6% de chance de obter apatita Recurso secundário exclusivo Para a profissão E por último Minério de fosforita Ao cavar por minério de level 9 A chance de obter minério de fosforita Aumenta em 5% Beleza? Vamos ver aqui a próxima então Profissão E encerramos essa de minerar Beleza? Na descrição Pode recolher canhamo Enriquecido Como canhamo mutante A velocidade de colheita Também aumenta Após a promoção Critérios de recursos Da canhamo Aumentam E você vai obter Os recursos Da profissão Caule Dejuta E Pera aí Vamos clicar aqui Para ver os skills Coleta de canhamo Enriquecida Pode reunir canhamo Enriquecido Com canhamo mutante Coleta única de canhamo Enriquecido E pode produzir mais folhas de canhamo Chance de obter recursos Secundários Muito maior Boa! Vamos ver essa outra aqui agora Coleta rápida Velocidade de coleta Com as mãos Nuas Aumentada em 4% Esse outro aqui é chance Crítica primária De canhamo Chance crítica de coleta De canhamo De primeiro Aumentada É primária Aumentada em 2,5% Essa outra aqui Chance secundária De crítica de canhamo Chance crítica de coleta Secundária de canhamo Aumentada em 2% Caule de juta Ao coletar canhamo Level 4 Há 12% de chance De obter um recurso Secundário Exclusivo Da profissão Caule de juta Para cada 8 hastes de juta Da equipe de coleta Você recebe um cisco Agora aqui Folha Jude Live Ao coletar Canhamo De nível 4 A chance de obter Folhas de juta É Aumentada em 5% Para cada 20 folhas De juta Compradas Da equipe de coleta Você receberá Mais um Perfeito Vamos ver essa outra Aqui de baixo E galera Estou ficando meio que Resfriado Tomara que não esteja Interferindo aí Na minha voz Beleza Essa outra aqui É a Knaf Ao coletar canhamo De nível 5 Há 12% de chance De obter o recurso Exclusivo Da profissão Bastão Kenal Para a Cada 8 bastão Kenal Comprado Da equipe de coleta Você recebe Mais um Boa Agora Folha De sisal E mamona Ao coletar canhamo De nível 5 A chance De obter folhas De sisal Aumenta em 5% Para cada 20 folhas De sisal Compradas Da equipe de coleta Você receberá Mais um Quando no talento De nível 4 Coletando Do gás Do gás De canhamo De canhamo De nível 6 Uma chance De conceder Na profissão Um recurso Secundário Exclusivo Mamona Boa Isso aqui Lúpulo De ortiga Ao coletar canhamo De nível 6 A chance De obter folhas De ortiga É aumentada Em 5% Quando o talento Está no nível 3 A chance De obter Lúpulo É aumentada Agora As sementes De malva Depois de aprender Você pode comprar As sementes De guia marker Na texprandon E na loja De móveis Depois de plantar Você pode obter Um recurso secundário Exclusivo De profissão Caules De fabricantes De tortas Que caule De dog bunny Ao coletar Canhamo De nível 7 Há uma chance De 8% De obter O recurso Exclusivo De canhamo Da profissão Caule De dog bunny Agora Kenjear Ao coletar Canhamo De nível 7 A chance De obter Kenjear É aumentada Em 15% Agora É o caule De bug bunny É bug bunny Bug bunny Ao coletar Canhamo De nível 8 Abrir O baú Do tesouro Ou matar Monstros Na cidade De leve Há 8% De chance De obter O recurso Secundário Exclusivo Da profissão Caule Bug bunny E agora É o bug bunny Ao coletar Canhamo Nível 8 Abrir O baú Do tesouro Ou matar Monstros Na cidade De leve A chance De obter Bug bunny É aumentado Em 15% Boa Essa daqui Caule De urtiga Ao coletar Canhamo De level 8 A 12% De chance De chance De obter Uma profissão De recurso Secundário Exclusivo Caule De urtiga Por último Folha De urtiga Ao reunir Para level 9 Canhamo A chance De obter Folha De urtiga É aumenta É aumentada Em 5% de seleção aí para apoiar Beleza muito obrigado essa parte aqui ó depois de obter a certificação aprenda o talento para aumentar a quantidade de tesouro que você pode rastrear todos os dias tem como sua eficiência de rastreamento após a promoção a uma chance maior de obter um agora vamos aqui para primeira essa daqui Olá é fazer um chip detecção Nossa mano acho que falei certo é desbloquear para obter a fórmula básica do chip de detecção você pode fazer chip básico de detecção a qualquer momento certo vamos ver essa outra aqui é técnica de detecção básica a usar o chip de detecção será mais fácil encontrar o tesouro do Ranger mais próximo o tempo de espera para acabar o tesouro está reduzido em 10 por cento licença de exploração obtenha mais licências de exploração da federação e o número de chips de detecção que você pode usar todos os dias aumentará em 1% boa e agora lubrificante de motor fórmula de lubrificante de motor obtida agora ADV licença de extração obter mais permissões de extração da federação ao obter a cota de permissão de extração diária você pode obter duas cotas de recursos raros em uma cota de recurso valioso agora que restauração de móveis ao restaurar móveis com tesouro a uma chance de 10% de aumentar o resultado da restauração em um nível atualização do chip de detecção atualiza o chip de detecção é básica de fórmula para fórmula chip de detecção intermediário essa daqui manutenção da máquina depois de acelerar a máquina de mineração com o precificante de motor a 5% de chance de que nenhuma cota de escavação do tesouro seja usada agora restauração de estrutura ao restaurar estruturas de tesouro a uma chance de 10% de aumentar o resultado da restauração em um nível essa daqui extração de combustível quando o tesouro restaurado é combustível de arma de fogo a 10% de chance de aumentar o resultado de a restauração em um nível agora chip de detecção avançada atualize a fórmula chip de detecção intermediário para fórmula de chip de detecção avançada essa outra aqui é fragmento meteórico de ferro quando o tesouro restaurado é um fragmento do meteoro de ferro a 10% de chance de aumentar a restauração em um nível boa quase chega no final ó deles car centavos ao usar a energização do tesouro a 5% de chance de que nenhum tesouro seja consumido a adc licença de exploração obtenha mais exploração e o número de chips de detecção e você pode usar todos os dias aumentar em dois forno de ferro fundido quando o tesouro restaurado é ferro fundido vitalício a 10% de chance de aumentar o resultado da restauração em um nível e por último e por último né tesouro diferente atualização atualiza a máquina de mineração a 5% de chance de obter um tesouro extra ao cavar boa é um maker né pode fazer motolobs conserto de armas de fogo o desgaste também diminui após a promoção há uma chance de obter um extra funcional desbloquear o novo skin da edição de colecionador da 1p9 e tornar os itens de produção viáveis a primeira opção aqui é o motolobs é desbloquear para obter a fórmula beleza mestre de recuperação de arma e poste perdida durante o reparo das armas fino diminui em 5% e resistência perdido durante reparo rápido diminui em 5% essa daqui já é produção de sorte ao fazer ferro ferro gusar funções de ferro e ligas de alumínio duro a 5% de chance de obter um produto extra boa e aqui aprimoramento da 1p9 desbloquear para obter a fórmula de edição de colecionador isso mesmo fabricação de tubos de aço desbloquear para obter fórmulas de tubo de aço produção da linhagem de montagem é munição em caixas de munição produzem também produzidas aumentada em 5% boa vamos ver essa outra de baixo aqui é plástico de engenharia desbloquear para obter a fórmula de plástico da engenharia tá sorte de arma de fogo na mão ao fazer parafusos aço molas a 5% de chance de obter uma profissão extra uma liga de titânio exclusiva que pode ser desbloqueada ao atualizar talentos para o nível 4 agora que parte de amálgama ao fazer peças de armas a 5% de chance de obter um produto extra ao fazer amálgama a não amálgama como talento nível 3 é e há uma chance de obter um produto extra aço de baixa temperatura profissão fórmula de aço de baixa temperatura viável exclusiva obtidas beleza essa liga de alto temperatura ao fazer liga de alta temperatura a 5% de chance de obter mais um essa daqui ferro fundido especial é obter profissão exclusiva é exclusiva isso mesmo fórmula e se equível de ferro fundido especial esse daqui ó ferro fundido especial obter profissão exclusiva fórmula exequível de ferro fundido especial beleza essa daqui liga magnética macia ao fazer uma liga magnética macia 4% de chance de obter um produto extra boa agora aço de carbono fórmula de aço de carbono exclusiva da profissão obtida e liga de resistência ao fazer liga de resistência a 4% de chance de obter mais um finalizamos aí mais uma profissão vamos para a próxima que armor vamos clicar aqui olá pode fazer mochilas o desgate é de reparo de armadura também será reduzido após a promoção a taxa de obtenção de viável será aumentada desbloquear roupas profissionais jaqueta punk couro viável costura eu tô lendo a descrição ali de cima agora que eu vou ler essa daqui a produção de mochila desbloquear para obter fórmula de caixa de presente de roupa de bolsa de caminhada obter a abertura de caixa você pode vender caixa de presente para outros jogadores na cidade comercial beleza vamos ver essa outra aqui mestre de recuperação de armadura a resistência perdida durante o reparo rápido de armadura diminui em 5% e a resistência perdida durante o reparo rápido de armadura diminui em 5% ok produção de sorte ao fazer um trapo tecido ou tecido de nylon a 5% de chance de obter um produto produto extra agora já é a jaqueta punk obter fórmula de jaqueta punk aqui é para você obter a fórmula dela tá tecnologia de fabricação de couro desbloquear para obter a fórmula de couro semi acabado exclusiva da profissão sucesso agora essa daqui level 4 desbloquear para obter uma fórmula de material de expansão e mochila level 4 exclusiva da profissão costura desbloquear para obter a fórmula de linha de costura viável exclusiva da profissão você vai poder tá cartando este item aqui essa linha sorte de armadura ao fazer plástico tecido de poliéster ou flanela a 5% de chance de obter uma profissão extra de fibra de vidro exclusiva funcional como pode ser desbloqueado ao atualizar talentos para o nível 4 boa pano de fibra de flanela ao fazer tecido de 5 a 5% de chance de obter um produto extra ao fazer flanela com talento de level 4 a uma chance de obter um produto extra gel de silica fórmula de gel de silica e inorgânica viável exclusiva obtida essa daqui já é o tecido de poliamida ao fazer tecido de poliamida a 5% de chance de obter um extra agora material misturado fórmula de material misturado viável exclusiva da profissão obtida agora já é nano fibra obter profissão exclusiva e aqui é a fórmula viável de nano fibra tecido liso ao fazer tecido simples a 4% de chance de obter um produto extra ok agora essa daqui já é uma fórmula exclusiva de fio de eletrofiado viável profissional obtida e a última que é o tecido revestido ao fazer tecido revestido a uma chance de 4% de obter um produto extra perfeito vamos agora para a próxima profissão e essa daqui deixa eu subir ó pode fazer fertilizante químico de qualidade o custo da estação também diminui a promoção aumentará a chance de obter materiais de construção pode ter equipamentos profissionais mina terrestre móveis e construção ó essa primeira daqui ó metodologia avançada de produção de fertilizantes desbloquear para obter a fórmula avançada de fertilizante agora é boa construção é ao construir melhorias e reparos em uma estação de transferência os custos são reduzidos em 5% mestre da armadilha desbloqueio para obter uma fórmula de mina terrestre portátil produção de sorte ao fazer placas de madeira tijolos do acessamento a 5% de chance de obter um produto extra para produção de luminárias desbloquear para obter a fórmula de lâmpadas minimalistas você pode vender lâmpadas minimalistas para outros jogadores na cidade comercial agora o acaso ao abrir ao abrir baú do deserto a 5% de chance de conseguir novos dólares especialista em agricultura você pode comprar a profissão exclusiva de galinha de ganso de tex brandon e let's aumentará em 10% alimentar animais usando fertilizante em plantações e óleo na máquina de mineração em sua mansão desbloqueia placa de favo de mel exclusiva da profissão viável quando seu talento atingir o level 4 agora pintura de construção desbloqueio para obter a fórmula de revestimento de construção viável exclusiva da profissão agora tampo de chão vertical desbloquear para obter a fórmula para a profissão de móveis exclusivos lâmpada de assoalho você pode vender lâmpadas de assoalho para outros jogadores na cidade comercial agora junta de encaixe espiga desbloqueio para obter a profissão exquível em caixa junta de espiga agora decoração da janela correspondente desbloquear a fórmula exclusiva vaso de vidro atualizar talento para o level 3 para desbloquear a fórmula cortina de paisagem de pano agora essa daqui é concreto desbloqueio para obter a fórmula concreta viável exclusiva da profissão cerâmica endurecida desbloquear e obter fórmula de cerâmica em endurecida trabalhável exclusiva da profissão agora cadeira de tapete desbloqueio fórmula exclusiva talento de atualização de tapete longo para desbloquear a fórmula poltrona simples essa daqui é tubo composto de aço plástico desbloquear para obter a fórmula de tubo composto de plástico e aço viável exclusivo da profissão e por último mesa do tribunal desbloquear fórmula exclusiva uma longa mesa de corte boa vamos ver qual é a próxima que tá faltando quatro profissões beleza para aumentar os danos do rifle após a atualização aumentada os danos ao edifícios obter bônus danificados após derrotar outros jogadores aumentado os efeitos da medicina essa primeira aqui opção deixa eu ver se é a primeira beleza aqui é perícia em rifle ao usar um rifle de assalto metralhadora rifle ou espingarda a velocidade de recarga aumenta em 8% ó quebrar a superfície ao usar uma submetralhadora rifle ou espingarda de assalto para causar dano continuamente a um único inimigo o dano é aumentado gradualmente até o máximo de 5% louco destrutivo ao usar um rifle de assalto submetralhadora ou espingarda o dano causado ao edifício é aumentado em 8% distintivo de honra ao usar um rifle de assalto submetralhadora rifle ou espingarda o dano aumentado em 1% para cada jogador hostil que é derrotado máximo de 5% recuperação do campo de batalha ao usar um rifle de assalto metralhadora ou rifle ou espingarda os efeitos de recuperação do medicamento são aumentados em 10% agora fogo paralisante ao usar um rifle submetralhadora rifle ou espingarda o primeiro tiro na batalha incapacita o inimigo reduzindo em 5% e impedido de correr pelo menos os próximos 3 segundos hemostasia rápida ao usar um rifle de assalto metralhadora rifle ou espingarda a duração da fraqueza diminui em 15% quando há ferimentos graves a velocidade do tratamento de emergência e o uso de medicamentos aumenta em 15% especialista em drones o dano causado pelos drones é aumentado em 10% e 4% de chance de atingir os pontos fracos dos monstros gigantes após esse talento atingir o nível 4 o cd do drone e skill será reduzido boa agora essa daqui supressão de salto ao usar um rifle de assalto submetralhadora rifle ou espingarda o dano causado aos inimigos que estão pulando é aumentar de 5% perfurante de armadura ao usar um rifle de assalto submetralhadora rifle ou espingarda para causar dano a 25% de chance de ignorar uma das armaduras do inimigo a primeira armadura extra é ignorada para cada atualização de um atributo habilidade especial que arma possui até 3 armaduras podem ser ignoradas aqui é a precisão ao usar um rifle de assalto submetralhadora rifle ou espingarda a precisão é aumentada em 3 ao se mover drone turbo ao usar um rifle de assalto submetralhadora rifle ou espingarda o drone obtém uma parte do escudo de um jogador de acordo com a proporção de 15% perdido então encontrado ao usar rifles de assalto as balas perdidas tem 8% de chance de retornar à revista lista ao usar a ração exclusiva de arma leve teste tático a 15% de chance de recarregar portador reduz o resfriamento de bala especial em 7% seifeiro danos aos infectados aumentados em 3% ok e finalizamos mais uma profissão aqui vamos agora para a de baixa de sniper e galera se assistiu até aqui mano e curtiu deixa aí seu likezão tá tamo junto grande salve essa daqui aumenta o dano do rifle de atirador ganha carretéis extra dos soldados após a promoção pode geotag os inimigos não entendi isso aqui e aumentar o dano para os inimigos de baixo hp tiros na cabeça podem dar um dano maior oxigênio usado para anúncios também agora vamos ver essa opção aqui de baixo experiência de atirador ao usar o rifle de precisão arco ou bazuca o dano aumentado em 5% deixe as balas voarem quando o dano de um arco de rifle ou bazuca aumenta em 1% para cada 80 metros que a bala percorre até o máximo de 5% marcador de balas ao usar o rifle de precisão arco ou bazuca o inimigo que está quente será marcado em 3 segundos agora rasgo ferido ao usar um rifle sniper arco ou bazuca quando o dano é causado aos inimigos com menos de 40% de hp eles serão feridos por 5 segundos contínuos causando 3 de dano por segundo golpe de cabeça ao usar um rifle de atirador arco ou bazuca o dano do tiro na cabeça é aumentado em 8% e o dano a monstro gigante em 8% os inimigos terão sua visão azulada por 2 segundos ao receber o dano do tiro na cabeça agora essa aqui é sangue calmo quando a mira da arma está em apneia a velocidade de redução da barra é 10% mais lenta acessório aprimorado quando o rifle sniper ou bazuca está totalmente equipado com restauração de 3% de hp disponível a cada 10 segundos munição infecciosa dano causado a monstros humanoides aumentado em 8% ao usar um rifle de atirador arco ou bazuca ao atacar jogadores 5 vidas são perdidas a cada 5 segundos depois que esse talento atinge o nível 4 o dano da arma pesada aumenta greve de conformidade ao usar um rifle sniper arco ou bazuca o alvo não pode recarregar ou trocar a arma pelos próximos 3 segundos após ser atingido por um crítico visão dinâmica ao usar um rifle de atirador arco ou bazuca a velocidade de recarga e o dano de alvos móveis são aumentados em 1% o efeito aumenta em 1% para cada atualização de um atributo habilidade especial que a arma possui agora tiro fixo ao usar um rifle de precisão você pode entrar no fogo agachado não pode se mover ao usar o fogo agachado aumenta o poder de fogo em 10% segurar a respiração quanto mais você prender a respiração ao usar um rifle sniper maior será o dano após 4 segundos você atingirá o dano máximo de 12% atingir o valor mais alto irá repelir infectados não glant e outros jogadores essa daqui lute para vencer ou morrer ao usar rifles de precisão os últimos 20% das balas em um clipe causam 10% a mais de dano combardeiro de explosão ao usar a ração exclusiva de guerra pesada recul tático com 15% de chance de adicionar um efeito de bomba explosiva adicional etiqueta de perigo despertar o alvo por 5 segundos ao acertá-lo com o rifle de precisão o dano de alcance solitário aumenta em 3% durante o estado desperto e por último explosão poderosa ao usar uma arma do tipo opus o alcance da explosão aumentada em 8% e finalizamos aí mais uma profissão beleza vamos para a penúltima olha aqui ó aumenta o sangue de outros jogadores armas que não sejam de fogo não dreno energia após uma promoção ataques frontais diminui pratos de carne aumentam 1% ataque pode empurrar para trás G recuperação de leções beleza vamos para a primeira aqui para ver as skills experiência corpo a corpo quando desarmado ou usando armas que não sejam de fogo quanto mais perto você estiver de um inimigo maior será sua chance de bloquear aumentada em até 20 agora método de respiração ao fazer uma estaca ou atacar com armas que não sejam de fogo há uma chance de 10% de não usar qualquer energia guerreiro destemido ao fazer um ataque desarmado ou atacar com armas que não sejam de fogo o dano recebido é reduzido em 8% ao ficar cara a cara com o inimigo galera se você assistiu até aqui não é inscrito já se inscreva aí beleza dá essa moral aí mano tamo junto barra rápida ao desferir um ataque sem armas ou atacar com armas é que não sejam de fogo o primeiro ataque tem 40% de chance de fazer com o que os inimigos não grandes fujam do combate beleza vontade dura o tempo de lesão grave diminui 70% de seu valor original agora aqui ataque crítico ao atacar não grandes que estão no máximo de 5 níveis acima de você para você com armas que não sejam de fogo ou desarmado você tem 8% de chance de infligir o status de ataque em D no alvo se não for o alvo principal a chance reduzida pela metade funciona uma vez a cada 5 segundos no máximo 40% do dano que você causa será contido como dano crítico especialista em ação quando armado ou usando uma arma que não seja arma de fogo o dano sofrido em áreas diferentes na cabeça é reduzido em 8% quando seu talento atinge o nível 4 o alcance de ataque de armas não armadas aumentará agora é a postura vigorosa ao segurar uma arma que não seja de fogo o dano recebido ao saltar é reduzido em 8% golpe paralisante quando você causa dano com armas que não seja de fogo tem 8% de chance de tornar o alvo incapaz de pular e se agachar pelos próximos 5 segundos a duração aumenta em 0,5 segundos para cada uma atualização de atributo habilidade especial que a arma possa esconder equipar armas que não seja de fogo para chegar perto do monstro por trás e você não será descoberto facilmente chegar perto de um jogador por trás considerar o efeito de extração de 3 após entrar em combate e a ocultação é perdida vamos ver essa daqui assassino aumentar a velocidade de ataque de armas que não sejam de fogo em 5% pode usar ataques de armas que não sejam de fogo ao pular o poder de fogo aumenta em 8% durante o salto beleza? vamos ver a próxima direção errada direção errada aumenta em 1 quando uma arma que não seja de fogo é equipada como arma principal beleza? agora barreira aprimorada sem armas de fogo é ação exclusiva barreira tem 20% de chance de bloquear mais uma vez para muralha não armas de fogo ação exclusiva barreira reduz em 15% danos causados por mortos infectados e humanoides e por último que é o ataque improvisado ao atacar com uma arma auxiliar o dano aos infectados aumenta em 5% e a última profissão aqui não menos importante que é a vírus depois de obter um certificado seu talento pode fazer com que os infectados soltem mais materiais infectados para que você possa fazer mais soros atributos de talento de dano e vírus serão obtidos após a atualização beleza? vamos ver aqui amostra além disso o pé pode ser obtido de infectados na selva incluindo garra e pendão da besta tecnologia de ativação ao fazer soro há 4% de chance de obter um produto extra bala de vírus uma vez que os slots de vírus de armas são desenvolvidos a maioria das armas pode ter toxinas anexadas isso pode fazer suas armas lidar com vírus danos adicionais e também reduzir a saúde do Trider agora uso eficiente a duração do efeito do difusor para cada soro é 6% maior benção da equipe obteve a fórmula de soro exclusiva endurecedor os efeitos de regeneração de HP e recuperação de escudo do difusor são aumentados em 5% intensificação de toxinas balas de vírus fornecidas por cada frasco de toxina aumenta em 20% tecnologias de difusão o raio do difusor aumenta em 12% penetração de veneno balas de vírus reduzem a saúde de um alvo em 10% agora hormônio T obter o hormônio T da fórmula sérica exclusiva usar o hormônio T em um difusor pode aumentar o bônus de dano para companheiros de equipe na área em 10% quando o efeito do hormônio T é aumentado para o bônus de dano em 12% tá? vamos pro próximo efeito de vírus todos os danos causados por vírus aumenta em 3% maldição do médico as balas de vírus tem 5% de chance de fazer com que seu alvo ganhe 10% a menos de HP com a recuperação de medicamentos por 10 segundos contágio viral ao distribuir danos de vírus para um alvo há 1% de chance de distribuir danos de vírus de 50% para os inimigos próximos contra-ataque desesperado quando o HP está abaixo de 15% a solução nutritiva cura 15% mais rápido quantidade de cura inalterada última contribuição tem 50% de chance de difundir um sedativo sem consumir qualquer item de um difusor quando gravemente ferido resfriamento de 120 segundos agora placa de cola após o jogador inimigo deixar a área de difusão do sedativo o efeito de desaceleração durará 1,5 segundos ativo instantaneamente e por último imediatamente restar o 100 blindagem para o tower no momento em que endurecedor é lançado não afeta o inimigo original do endurecedor então galera eu expliquei todas as profissões aqui traduzi tudo para vocês tá eu vou escolher aqui também a minha profissão vou ver se eu faço aqui se eu deixo tudo para o inscrito sei lá no word alguma coisa vou deixar anexado se caso você quiser baixar e está acompanhando tudo escrito mais para frente beleza e vou escolher aqui a profissão de logger mano tantas profissões boas aqui eu vou escolher de logger porque eu gosto bastante de farmar tá ok então vou selecionar aqui e agora eu ganhei a profissão aqui de logger beleza já tem os atributos aqui na outra conta também tenho esse mesmo essa mesma profissão conseguimos aí vamos ativar agora a profissão aqui beleza olá logger 1 e dá para a gente estar utilizando esse título agora no nosso nome beleza então galera mano deu um trabalho tremendo aqui para poder estar gravando esse vídeo aqui eu espero realmente que vocês tenham gostado tá se assistiu até aqui não é inscrito se inscreva se não deixou seu like aí deixe seu like beleza para fortalecer então é isso um grande abraço e fui tchau 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 tchau